Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Físico e Matemática. Estamos aí no projeto de Instruir o Vestibular do Enem 2017, Prava Amarela, questão 168, que diz o seguinte. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prisma reto-retangulares, fixados no solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é utilizada apenas nas laterais. Observe quais devem ser os valores de XY em metro para que a área da base do viveiro seja máxima. Então você tem as opções aí, 1,49, 1,99, 10,10, 25,25 ou 50 e 50. Bem, pessoal, essa questão, ela começa, obviamente, pela interpretação. E na interpretação diz que você não precisa de tela em cima, não precisa de tela embaixo, precisa de tela apenas nas laterais. Então, a lateral, ó, se eu marcar um ponto aqui, vai ter X mais Y mais X mais Y, porque a altura dessa tela deve ser constante aí, o suficiente para ultrapassar a profundidade do mar, que varia conforme a maré, né? Tranquilo, pessoal? Então, a primeira conclusão que você vai chegar é que X mais Y vezes 2, tá? Porque é 2X aqui e aqui 2Y, enxergaram, vai ser igual ao comprimento da tela toda medido aqui. Tranquilaço? Então, você vai ter que X mais Y vai ser igual a 50. Beleza até aí? E qual vai ser a área? A área vai ser uma função de X e de Y, que nada mais é do que o produto, que é a área da base que multiplicar da altura. Se você quiser pensar nessa tela como uma função somente de X, você vai ter que substituir aqui. Basta você jogar o Y para o outro lado e você vai ter que o Y é 50 menos X. Então, no lugar do Y, 50 menos X, vai ficar um X aqui. Se você desenvolver, você fica com um báscara bonitinho e acha o vértice da parábola que vai ser o máximo, né? Porque, ó, como menos X vezes X vai ser negativo, a tua parábola vai estar, assim, triste com a concavidade voltada para baixo, né? Então, a sua parábola vai ter esse aspecto aí. Mas eu não vou resolver usando a fórmula, não. Vamos pensar do seguinte jeito. Se, por um acaso, você der uma olhada aqui, as raízes são muito fáceis de achar. Porque quando você iguala X a zero, a tua função de área é zero, quando você iguala seu X a 50, a sua função de área é zero também. Então, a sua raiz aqui é X igual a zero, X igual a 50. Como eu já disse, a concavidade voltada para baixo vai fazer com que ela tenha esse aspecto aqui. No final ficou um pouquinho tortinho, mas vocês entenderam a ideia. O vértice fica entre, bonitinho, uma raiz e a outra. Então, esse número aqui é 25 e você já tem a resposta. Porque repara que você, ele não está perguntando qual é a área máxima. Ele está perguntando qual X você tem que ter para ter a área máxima. Ou seja, esse valor aqui que coincide com 25. Como X é igual a 25, o Y vai ser 50 menos 25, 25 também. Vai lá e marca a letra D de Zosófila Melanogaster. Eu sei que quem está acompanhando o canal vai querer ouvir aquela frase e não se fala mais nisso. Hoje não tem não, porque hoje tem arte do chute. Dá para fazer essa questão chutando simplesmente quando você chega aqui. Se você percebeu que X mais Y é igual a 50, vai lá, elimina a letra B, elimina a letra C, elimina a letra E, porque as somas aqui vão dar 100, 20 e 100. Então, você ficou somente com a letra A e com a letra D para chutar. Bem, pessoal, já melhora bastante, né? Sua chance que era de 20 em 100 passou a ser de 50 em 100, né? 50%. Mas dá para melhorar isso simplesmente calculando a área em X igual a 1, Y igual a 49, que é a letra A. E a área que a letra A propõe é de 49 metros quadrados. Enquanto que a letra D propõe 25 vezes 25, 625 metros quadrados, que é um número um pouquinho maior, né? Então, só de chutar, você acerta a questão e marca a letra D de drosófila neumagaster. E agora sim, posso dizer, não se fala mais nisso. Bem, de qualquer forma, se por um acaso você quiser matar essa questão de maneira formal, vou deixar aqui clicando, você clica aqui no canto superior direito e você tem mais explicações sobre o máximo de função de segundo grau que está aí na nossa playlist sobre funções. Então, pessoal, deixa aquele like, compartilha com os amigos se gosta de trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço. E para todos, como sempre, eu vou deixar aqui no canal.